Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta, e no vídeo de hoje trazendo o Tubarão, mano, com meu parceiro aqui, Nerd House. Sabe, galera, aqui é o House. Tava com saudade dele, né, pessoal, sei que vocês estavam. Vamos aqui num minigame aqui de Tubarão, né, baseado no filme, né, a gente pega um barco e tem que falar sobrevê, ele vai tentar comer a gente, etc. Então, bora lá, então, House. Não perder tempo não. Vamos lá. Vamos criar o nosso barquinho de papel. Pegamos o Jetsky, mano. É, Jetsky, Jetsky. É o barquinho... Ixi, mancando meu mouse. É o barquinho. É o barquinho do seu ladrudo. Já tô lá, já tô lá. Eu também, já tô já. Você tá com o barcão? Ah! Ele tá de mim! Meu Deus! Me ajuda, mano! Catou! Me pegou. Me pegou, mano. A gente tem que sobreviver, ficar no estúlio, tá ligado? Aí os caras vêm resgatar a gente, mano. O pessoal não quer dar carona, mano. O pessoal vai ajudar o Esparta. Ô, mano, ajuda aí, mano. Ah, então virou. Virou, mano. Ai! Pegou todo mundo! Pegou todo mundo! O que que passou aqui, mano? Ih, fui comido. Caraca, cara. Pulei em cima. Eu entrei num barcão aqui americano. Ah, é um barco de pesca, tipo, gigante. Ai, cai da água, velho. Ai, eu tô pulando aqui, mano. Ai, eu tô vendo. Eu não posso fazer nada, cara, por você. O tubarão aqui. Eu sei. Nossa. Eu vou entrar num barco pes... Aí, ó, entrei. Eu fui indo pra aquele barco. Eu quero te salvar. Eu vou lá pro meu barco. Tem uma cruz, ó. Tem marca de Deus. Ah, marca de Deus. É, cara. Nossa, meu Deus. Sai, tubarão. Ah, meu Deus. Eu pensei que ele tá aqui. Nossa, é só um destroço, cara. Nossa, que isso? Eu vou pegar o barco aqui do Davi. E vou dirigir. Eu vou buscar você. Ih, deixei o Davi. Isso. Senta aí, Davi. Não fica andando... Ah, comeu o Davi! Comeu o Davi tudo, mano. Comeu o Davi no barco, cara. Que medo. Cadê você, Alza? Eu tô num barco. Ah, você tá pulando ali? Não, não é você não. Que isso, meu Bruno? Como é que senta? Ah, já sentei. Ah, já tô, já tô, já tô. Ah, tô na lancha. Eu tô na lancha junto com o cara. Ah, eu tô atrás da lancha, tá vendo? Nossa, um barcão aqui. Nossa, a câmera fica muito bugada. É, fica mesmo. É melhor que você tem que dar zoom pra trás. Caraca, que medo. Ixi, tá bugada nossa. Cai, cai, na lancha. Eu não quero você. Entra aqui, tá todo mundo aqui. O maninho já tá aqui. Entra aí, Gui. Você quer mandar um dos amigos? Não, não, não. Eu tô pegando o pessoal aqui buscando. Eu tô na... Como chama isso aqui? Guarda-costeira. O tubarão pegou ali. Tá na guarda-costeira. Vem pra cá. Guarda-costeira? É. Tá rodando que nem louco, não sei por quê. Cadê? Ah, eu tô vendo. Caraca, não conseguiu subir ali. O pessoal tem que sentar. O pessoal não senta. Fica só andando pelo barco. O pessoal não pode sentar. O pessoal tem que sentar. É pra sentar. Aí eles vão morrer. Se o tubarão pegar a gente, a gente morre. Entendeu? Então senta aí. Ah, são três aqui no meu barco. Ah, dois já sentam. Quero sentar na frente lá, mas a gente tá seguindo, velho. Nossa, ela fica rodando. Ah, o pessoal tá brincando. Eu vou deixar aquele garoto ali. Ó, tem um... Ixi, o maninho caiu de novo do barco. Terceira vez. É, tô na frente da corda canseira. Vai atrapelar, vai atrapelar. Aí, salvei aqui, ó. Salvei o carinha. Aqui o tubarão? Não, né? Mas é difícil de andar. Ela fica rodando, velho. Cadê você? Ah, o tubarão aqui embaixo de mim, mano. Ih, o Guia tá atrás. Ah. Vem cá, vamos pegar lanche. Vamos pegar lanche. O cara saiu da lanche. Então, vamos pegar ela. Ai, mano. Eu tô chegando aí, tá vendo? Eu vou pegar lanche. Vou pegar lanche aqui, ó. Tomar lanche. Vou pegar lanche pra te resgatar. Não, mas eu tô num barco. Já tô dirigindo aqui. Já? Já tá sussa? Já, já tô sussa. Tá vendo? Eu cheguei no barco aí, ó. Aí, ó. Cheguei no barco da guarda costeira que você tava falando da lanche. Aí, ó. Tá vendo? Chegando aí, ó. Lá da lanche. Eu tô na lanche. Eu tô na lanche aqui, ó. Aí, ó. Para a lanche. Para a lanche. Aí, ó. Cheguei, ó. Tá vendo? Fica esse pau, velho. É pau, velho. Mas tem um cara pulando até agora atrás, ó. Eu tô na lanche aqui, ó. Tô na lanche do safadão agora. Mas a lanche é a primeira a ser destruída. A lanche fica pão, ó. Aí, o Johnny ali, o meu brode ali entrou. Ô, maninho, não pula, mano. Entra aqui, mano. Terceira vez. Cola aí, cola aí, mano. Cola aí. Cola aí no nosso barcão aqui. É uma das maravilhas. Ah, vamos resgatar. Ai! Não tô fazendo nada. Eu só tô paradão. No meio do nada. Tem que ter um negócio dele ali. Ah, agora eu tô dirigindo. Tô dirigindo o helicóptero. Como é que você fez? Eu não sei. Eu nasci dentro dele já. Ó, tá vendo? Eu tô sobrevoando a área. Nossa, o tubarão pegou. Eu vou pular na água. Aí, você pulou. Aí, ó. Cuidado, ó. Ó, eu tô vendo o tubarão aqui, ó. Ele tá indo na sua direção. Ele tá indo na sua... Ah, lá. Tá vendo ele? Eu tô. Como é que eu desço? Como é que eu baixo a... Não dá pra baixar. Aí, tá vendo? Tô sobrevoando aí, ó. Tô, 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 tô. Deixa eu colocar a câmera pra longe pra eu poder enxergar. Ó, nasceu um barcão aí na sua frente. Ó a lanche aí do seu lado. Tô vindo, tô vindo, vou pegar ela. Não, o cara tava correndo. Ai, caraca. Nossa, o tubarão tá voando, mano. Como é que eu busco? Ah, cai. Nossa, eu tô em cima. Ah, peraí. Pera. Aí, calma. Aí, eu peguei a lanche. Mas essa lanche buga. Aí, como é que eu... Uai. Eu vou pular, eu vou pular. Aí, eu tô em cima do barcão de ferro. Caraca, a lanche buga muito, velho. Não dá, não dá. Ela buga muito, não dá pra enxergar nada. Vou ver se eu consigo pegar um barco pra resgatar, galera. Eu tô aqui naquele barcão de ferro. Tá o Davi aqui. Ó, tem um jet ski aqui. Barcão de ferro. Ah, esse grandão aí. Aham, eu já peguei um jet ski aqui, ó. Nossa, deixa eu ir aí. Eu tô com jet ski, ó. Eu vou te buscar. Cadê você? Bateu uma lancha na outra. Bateu uma lancha na outra. Eita, pega. Olha aí. O tomara não tá vindo. A treta da lancha. O que aconteceu? Ah, o tomara não tá batendo em mim. Vai pegar o maninho. Vai pegar o maninho. Vai pegar o maninho. Aí, entra aí, maninho. Vai ser um piracóptero. Caraca. Ih, passou em cima de mim. Aí, mano. By Games, passou em cima de mim. Vai pegar o bicho aí. Nossa. O bicho vindo, velho. Ih, tá todo mundo pulando. Eu vou buscar o maninho. Meio, maninho. Ih, cadê o maninho? Ele sumiu. Nossa, eu tô morrendo. Cadê o maninho? Ajude, Sparta. Sobe aí, moleque. Vamos. Ele não tá subindo. Ajuda, Sparta. Ajuda, Sparta. Quem vai subir primeiro no meu barco, cara? Aê. Eita. Eu tô morrendo uma bocada só, cara. Olha lá, eu vou subir. Olha lá. Vamos para lá. Nossa, eu tenho que ir para esses combos aqui, ó. Leonardo DiCaprio aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu subir aqui, mano. Ó, tem uma lancha aqui, mas tá toda quebrada. Não, é pior que não tá não. Tá funcionando perfeitamente. Tá afundando. Leonardo DiCaprio. Ai, abre as mãos. Que isso, velho? Sai fora, mano. Olha o cara com cabeça de rinocerante de novo aí, ó. Ah, eu tô mal. Ah, não. Eu pensei que era uma pessoa. Chuta a cara dela. Chuta. Chuta. Olha tudo aqui, velho. Que da hora. Vamos poder ser maluco, mano. Vamos subir aqui em cima. Sabe aqui em cima. Ai, cara. Nossa, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui, mano. Não preciso de eu subir. Vai. Ih, você perdeu. Sai logo, hein, logo. O rosto do barulho tá vindo. Sobe na lancha. Ai, ai, ai. Sobe, sobe, sobe. Sobe, Ralf. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Aí, boa. Agora eu vou pegar isso aqui. Vou dirigir. Vou acelerar. Mas não, ele já tá controlando. Nossa, que da hora. E aí, rapaz. Galera, tudo aí, galera. Galera, quem quiser jogar. Eita, me jogaram pra fora, mano. De novo. Ai, todo mundo, cara. É muito... Ah, cai da água. Deixa eu subir, deixa eu subir. Para aí. Ai, ai, ai. Ah, mano. O tubarão tá com o hot dog na boca. Bicho, quebrou tudo. Nossa. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Ah. Pô, cara. Eu sou muito novo, cara. Ai, eu tô lá em cima. Eu tô na cabine do cara aqui, velho. O cara tá tentando dirigir ainda. O barco tá afundando, cara. Ele não se toca. Tá afundando, cara. Olha lá, bateu nesse merda. O gavião e o tubarão voando. O tubarão voando, mano. Meu Deus, cara. Que é o esporte aqui, galera? Não, você fica aqui. Senta ali, Raul. Senta ali. Você senta ali. Fica lá em cima. Fica lá em cima, então. Fica lá em cima. Eu vou lá em cima que o tubarão vai comer, cara. Não sei. Oi! Ah, não. Você quer uma lancha. Eu sei que era um tubarão. Você quer... Você quer uma lancha. Cuidado, cuidado. Te comeu. Eu vou vazar daqui, meu namorado. Te comeu, meu. Eu já disse que tudo, velho. Comeu até a bandeira dos Estados Unidos. Você viu o que tem na boca do tubarão? Tem no... Um hot dog, eu vi. É, é só dar um tiro ali que explode. Isso aqui ninguém tem arma. É só VIP que tem arma. Caraca, velho. Eu nasci no meio da água, mano. Como que pode isso? Deixa eu ir ali com o cara ali, ó. Ai, vem aqui, vem aqui. Nossa, o tubarão tá destruindo tudo. Eu pensava que o tubarão era controlado por jogadores, mas não é não, né? Não. Ah, tô vendo você, House. Tô chegando aí, ó. Cheguei, House. Tá eu e o brother aqui, ó. O Gordida Nerf. E aí, como é que vocês estão? Vou ajudar vocês aqui. Vem, vamos ajudar vocês. Caraca, ele caiu. É, gente. Vou levar vocês pra longe, cara. Vocês vão botar uma moeda lá. Vão entrar debaixo de vocês, ó. Vamo lá. Boa. Ixi. Boa, boa, boa. Bom, Spartanus. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal do NED House. É um canal muito bom. Bom, é um vídeo aí extra, né? Se é de tubarão, combina com os vídeos do canal, né? São coisas de bicho, etc. Sprayface, né? Boa, é isso aí. Então é isso. Então, obrigado a todos os inscritos que participaram hoje, tá? Dá um abraço aqui pra todos. Pro Amém, pro Bai, pro Cairo, pro Maninho, pro Nerd, né? Principalmente. Rafael, né? Eu, o Tirano, o VS, Davi, né? O XDY, que eu já falei pra ele mudar o nome, mano. E o... Destruí-o por causa do respawn. Zerou. E pro XFCP10, tá? Obrigado a todos. Pro Vitor também, pro Pacilio, etc. Então, se quiserem mais, escrevam nos comentários, tá? Então, valeu. Falou. Ah, não vamos esquecer de uma coisa, não. Vamos fazer uma coisa aqui pra vocês, mano. Pra iniciar o vídeo. Conforto total. Let's go! Ih, já acabou. Então, não tem muito, não, tá? Então... Então, valeu. Falou. Até mais! Ai, galera, todos juntos, que da hora. Até lá, falou!